Namastê, tudo bem com você? Uma honra estar na sua companhia. Gratidão por você estar aqui no meu canal. Eu queria te pedir uma gentileza, um favor, se inscreve no canal. Vamos ficar mais próximos e crescer com uma grande família espiritualista. Eu sempre li os comentários, vocês escrevem Oi comunidade, bom dia, eu acho tão bonitinho. Nós somos uma grande família, né? Fico muito feliz. Então deixe seu gostei, seu curtir também aqui nos comentários. Escreve, vamos trocar uma ideia. E hoje eu quero fazer um vídeo que vocês pediram muito, tá? Da Grazi. Então a Graziele Massafera, nascida em Jacarezinho, 28 de junho de 82. Ela é uma atriz e apresentadora brasileira. Ela começou a carreira como modelo, chegando a vencer o concurso Miss Paraná em 2004. Ganhou fama ao participar da quinta edição do reality show Big Brother Brasil, na qual ficou em segundo lugar. Eu assisti. A sua primeira, se não me engano, foi Jean Wyllys que ganhou em primeiro lugar. A sua primeira participação na teledramaturgia foi como atriz coadjuvante na novela Páginas da Vida em 2006, pelo qual recebeu elogios da crítica e venceu diversos prêmios como atriz revelação. No dia 23 de maio de 2012, nasceu Sofia Massafera Marques, sua primeira filha com o ator Kawan Raymond, certo? Em setembro de 19, iniciou um relacionamento com o ator Caio Castro, terminaram. E atualmente ela está namorando Alexandre Machafer, creio que esse é o nome dele, certinho. É Machafer, deve ser. E ela acabou se desligando da TV Globo na semana passada. Montei o mapa da Grazi. Estou um pouquinho preocupada, vou revelar minha preocupação no final aqui para vocês, tá? Porque não está na revolução de 2021. A Grazi, portanto, ela é nascida em 28 de junho de 82. Se eu somar o 28 de junho de 1982, eu tenho 2016, que culmina no número 9. O 9 na letra cabalística ebraica é o Tete, que é um número de sabedoria. Também representa a nona categoria angelical, a proteção do arcanjo Gabriel. Então a Grazi tem sol em câncer, ela tem uma lua em libra, e a lua em libra que ela tem, é o talento para palcos, músicas, shows, espetáculos, cinema, teatro, televisão, realmente ela veio com tudo. É muito interessante, às vezes eu faço alguns mapas de pessoas que estudam teatro, que tendem a ser atores ou atrizes, né? A gente entende quando o mapa é e quando não é. Geralmente quando eu não vejo ela com sucesso nos palcos, eu já dirijo a minha cliente, meu cliente, para bastidores, para a direção, para a direção de ar, para a própria direção. Eu falo para ela fazer uma faculdade de direção de cinema, mais do que de ser ator ou atriz. No mapa da Grazi, é claro, a ideia que ela realmente sobe aos palcos. Então eu tenho sol em câncer, a mãe, a esposa, a filha, linda. A lua em libra, teatro, música, dança, shows, espetáculos. Mercúrio em gêmeos, uma boa comunicação, se bem que eu acho que ela tem algumas falhas de comunicação para mim, eu acho que ela poderia melhorar um pouquinho mais. Vênus em gêmeos, né? Ela casa pela segunda vez, ela tem, na verdade, ela pode casar até três vezes. De novo, Marte em libra, dança, música, shows, espetáculos. Olha que interessante, ela tem sol na casa 10, a lua acendendo, né? Toda mulher bonita tem a lua acendendo. Ela tem uma Lilith na três, ela sempre vai ser jovem. O Nodo na dez, que é o meio de televisão, cinema, teatro e todas essas particularidades. Vênus na oito, ela vai encontrar o amor da vida dela. Vou torcer para que seja esse rapaz atual, mas ela reencontra o amor da vida dela. Ela tem alguns aspectos aqui na casa 1. Para mim, casa 1 é muito, uma participação quase que diária, como se fosse a Ana Maria Braga, tem muitos aspectos na casa 1. Talvez a Grazi faça algum programa de televisão, quase como se fosse da Ana Maria Braga, seria interessante. Eu apostaria aí para ver como é que ficaria. Ou ela, de modo particular, vai pensar em ter algum restaurante, alguma coisa assim, por conta dos aspectos na casa 1. Eu tenho aí os romances a todo vapor, problemas de coluna e ela muito estudiosa, muito teimosa e tentando se entender. Se bem que eu acho que ela... Será que foi revelações secretas? Eu não me lembro. Que ela fez um papel de uma moça drogada, não me lembro se foi isso. Olha, se eu acertei, é coisa que eu li há três, quatro anos atrás. Não me lembro se é isso. Que ela se destacou como atriz, mas eu acho que ela ainda precisa aperfeiçoar um pouquinho, principalmente, acho que na voz, alguma coisa na voz dela, ou alguma coisa com sotaque, na minha opinião, tá? Mas ela é super estudiosa. Na Revolução de 2021, ela tem somados 28 junho de 2021, culmina em 2055, que dá 5 mais 5, 10 com 2, 12. 12 eu tenho Lamed. O que é o Lamed? É o Lamed, que é a carta do enforcado do Tarot. Então, é uma pessoa que pode se ver num momento de crise. Quando ela rompe um contrato com a Globo, e a Globo só vai chamá-la em trabalhos específicos, também culmina aquela pessoa que tinha aquele valor mensal, não tem mais. Pode ser isso. Mas o que chama atenção pra mim, gente, me preocupou. Eu comentei antes de gravar, eu comentei com o meu filho. Quando eu peguei, porque assim, eu imprimo os mapas e não leio. Eu gosto de ler junto com vocês, pra ver o que vai acontecer. Eu vejo na hora. Aí eu dou uma olhada em 2021 pra 2022, que é a Revolução, eu encontro um Gêmeos 10.39, que é o mesmo grau da cantora que desencarnou Marília Mendonça. Aí você fala, Mônica, você quer dizer que ela vai sofrer um acidente aéreo? Acho que não. Mas o G10 também pode ser algum tipo de acidente com carro. Então, G10 também são aquelas pessoas que ficam pulando de paraquedas, pulando pra nadar numa cachoeira, tem que tomar cuidado. Ou mesmo veículos. A Grazi está suscetível, provavelmente, olha, entre dezembro a junho do ano que vem, ela poderia estar suscetível a algum problema de ordem de acidente com carro ou com avião. Então, é muito parecido com o mapa da cantora Marília Mendonça com Gêmeos 10. Como atores, atrizes viajam muito, eu vou pedir pra ela tentar algum voo comercial, tentar não pegar um avião menor, isso poderia culminar em alguma coisa mais difícil, Grazi. Então, nossa, eu fiquei chocada quando vi esse grau Gêmeos 10.39 no Nodo. O Nodo também serve de alerta. O Nodo dela, o Nodo dela está na casa 8. O que é casa 8? É a casa da morte. Então, precisa tomar cuidado. Mônica, você está dizendo que ela vai morrer? Não, porque ela tem um anjo da guarda muito forte. Mas eu estou dizendo, se o rapaz com que ela namora ou algum amigo dela corre muito de carro e se tiver num carro que não tenha o airbag, alguma coisa nesse sentido, ela pode se machucar. Ou ela pode sofrer um acidente dessa natureza e ter problemas com o rosto dela. Imagina, vai ser uma crueldade fazer isso com um rosto tão lindo. Então, ela precisa fortificar vocês que são fãs dela, orar bastante pro anjo, pra ela ter, através da intuição, que é o intuério, nosso anjo da guarda se comunica através da intuição, para que ela não faça uma viagem ou que ela não arrisque. Por exemplo, aquelas brincadeiras que faz em cachoeira, com corredeiras, pular de body jumping, que mais? Paraquedas, que mais, filho? As a delta, carros, aviões menores, ela está sujeita a uma fatalidade, tem que tomar muito cuidado, tá bom? Por exemplo, ela tem um grau aqui de natureza, talvez ela aproveitando que ela está sem um contrato na Globo, ela pode querer fazer alguma moto, né? G10 também pega moto. Eu tive uma cliente minha que eu avisei pra ela, deu um grau de antibiótico, que é um grau 17, que ela também tem aqui. Ela tem um grau 17, que é o grau de antibiótico. Eu avisei pra minha cliente que é uma atriz. Ela casou na Tailândia, eu falei pra ela, olha, toma cuidado, toma cuidado com carros, com motores, e ela acabou se acidentando lá. Então, é muito delicado. Toma cuidado, graças, pelo amor de Deus. Eu já vou fazer, inclusive, uma novena pra você hoje, depois dessa leitura me preocupou. O Quirondela tem um aspecto na área de direito, ela pode sofrer um processo ou processar alguém, tem viagens internacionais, ela tem um grau em peixes, que fala de perdas de pessoas da família, cuidado pra não correr. Ela tem um tempo mais em casa, mais reservada, ela bem disciplinada, querendo tomar algum tipo de estudo, ela até vindo visitar. Nós temos um grau aqui de cidadania europeia, não sei se ela vai querer tirar, ou viagens internacionais, onde ela deve passar uma temporada fora, ou talvez até fazer um curso de inglês. O mapa dela tá bom, mas o que me preocupou foi esse G10.39, com virgem 1.3, pelo amor de Deus. Toma cuidado de dezembro até junho do ano que vem. Tá bom, Grazi? Espero que você tenha aí acesso ao meu vídeo, que você se proteja, Deus te abençoe, com certeza não vai acontecer nada, porque você é uma pessoa muito protegida, tá bom, filha? A gente te ama. Fica com Deus, namastê, gratidão, por um dia de luz. Tchau, 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 tchau.